Fala, meus amores! Nesse vídeo de hoje a gente veio falar pra vocês 5 fundos imobiliários que estão aí descontados segundo o PVP, ou seja, estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial que eles têm. E pra isso a gente trouxe informações completíssimas. Certo, menino Catochi? Certo, a resposta! Comenta aqui embaixo com a gente se você já investe em fundos imobiliários. Por quê? O fundo imobiliário é muito bom porque é uma forma de você investir em imóveis, né? 75% dos fundos imobiliários eles têm que investir em imóveis e você ganha ali um aluguel, né? Uma espécie de aluguel, uma renda mensal isenta de imposto de renda. Coisa boa, né Catochi? Olha que maravilhoso! Ganha um dinheirinho, não paga imposto de renda e tá tudo certo, luxo e dividendos. Antes de falar, os nossos fundos imobiliários que a gente trouxe pra vocês já dá aquele seu like, o que é Catochi? Certo! Like esperto, pra gente ficar feliz, nossa, a gente vai ficar feliz demais quando você dá o seu like. Agora vamos aí a nossa lista segundo PVP dos fundos que estão mais descontados na data de hoje. Em quinto lugar, coloca aí na tela, Catochi, o ticket dele é o RBVA11, que tá sendo negociado hoje a R$106,85. Esse fundo, ele possui 72 ativos em sete estados, é um fundo de tijolo que tem aí imóveis, como o próprio nome diz, a maioria são imóveis aí ligados ao setor bancário, de agências bancárias. Não é um fundo mono, ele é multimóvel e ele tem mais inquilinos, então ele é um fundo que tem menos risco, é importante ver isso, ele é multimóvel e multi inquilino, pessoal, é importante olhar. Coloca na tela alguns indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 9,78% e o seu PVP está em 0,93%. Lembrando, quando o PVP está em 1, a gente fala que tá justo o valor da cota perante o valor patrimonial. Quando está abaixo de 1, a gente fala que está barata a cota perante o valor patrimonial. Em quarto lugar, está o Mall 11, coloca na tela o ticket, que hoje, na data de hoje, está sendo negociado a 94,23% a cota. Esse fundo também é multimóvel, multi inquilino, possui sete ativos em cinco estados. É um fundo aí de tijolo de shopping centers, então ele vive no rendimento mensal. Nós sabemos que nessa época, né, Catochi, os shoppings sofreram muito, então existem fundos imobiliários aí de shoppings que estão descontados, que é o caso do Mall 11. Coloca aí na tela, por favor, Catochi, olha só, nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 4,74% e o PVP dele hoje está em 0,89%. Bem aí, bem abaixo de 1, considerando, né, o valor patrimonial que esse fundo tem. Antes de eu falar o pódio, o famoso pódio, né, bronze, prata e ouro, meu amor, vocês me perguntam muito sobre, Carol, como controlar, né, minha carteira, como que eu faço, Carol, para acompanhar a rentabilidade, que é algo importante, colocar meus ativos, preço médio, né, de saber a diversificação da carteira. Gente, tem que ser prático, tem que ser simples e tem que fazer isso, tá bom? Eu uso um aplicativo, eu mostro várias vezes aí na minha rede social, que é o Gorila, tá bom? Acompanho meus ativos, coloco minhas ações ali, meus fundos imobiliários que eu invisto, compartilho com vocês e também vejo a rentabilidade. Coloca para eles, Catochi, aqui, primeiro link da descrição, você vai lá e baixa o aplicativo, gratuitamente organiza, a casa organiza aí os seus investimentos. Agora sim, a gente vai para o nosso pódio. O nosso terceiro colocado é o RE-CT11. Coloca aí na tela, por favor, o ticket Catochi que hoje está sendo negociado a 85,79. O RE-CT11 é um fundo que investe em empreendimentos imobiliários físicos. Qual o objetivo dele, né? Ele pode construir imóveis aí para alugar ou vender, ou seja, gera aí uma renda mensal, coisa maravilhosa e também ele pode ter um aumento aí com reajustes de aluguéis, tá bom, gente? Vamos a alguns dados importantes desse fundo. Ele possui oito ativos em quatro estados, ou seja, também corre menos risco multimóvel e multiinquilino. Pagou nos últimos 12 meses 10,60% de dividend yield, PVP 0,89. Vai lá, dá uma estudada no fundo, a gente trouxe aqui dados importantes para você. Em segundo lugar, com a medalha de prata, é o fundo HGRE11, que hoje, coloca na tela aí o ticket Catochinho, está sendo negociado a R$141,59 a cota. Esse fundo é um fundo de tijolo que investe aí em escritórios comerciais e também em lajes corporativas. Possui 21 ativos, bastante ativo, né, Catoch? Em quatro estados. E olha só, nos últimos 12 meses, eu anotei, eu não trago a colinha, né, Catoch? Traz a colinha, todo mundo coloca na escola, mentira, não é para fazer isso que é feio. Nos últimos 12 meses, ele pagou um dividend yield de 5,59% e PVP dele atual, na data de hoje, está em 0,84. Antes de mais nada, de falar o boro, o pódio, o primeiro, aquele que está em destaque, tal, segundo os analistas, trazendo estudos, trazendo indicadores, faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente traz. Aprender, e de graça, Catochinho é maravilhoso, então faz aí a lição de casa. O que você vai fazer? Se inscreve, ativa o sininho e vem para o canal. Certo, meu amor? Vamos ao nosso primeiro colocado. O nosso primeiro colocado é o fundo BRCR11, coloca aí na tela o ticket, por favor, e a cota hoje, R$ 81,48. Esse fundo também é um fundo de tijolo e ele tem como base empreendimentos imobiliários no setor de escritórios. Mesma coisa, o objetivo, né, gente, constrói, aluga, vende, também tem a possibilidade de gerar renda por aluguéis, reajustes de aluguéis, então, um possível fundo aí de valorização com a mudança da nossa taxa de juros. Ele possui 14 ativos, muito bom, em 6 estados, né? É muito positivo olhar isso, pessoal, ele não é um fundo que tem só um imóvel inquilino, ele tem mais inquilinos e ele é multi-imóvel, tá bom? Nos últimos 12 meses, olha só, ele pagou um dividend yield de 6,80% e está com um PVP de 0,76, bem abaixo de 1, mostrando sim, através desse indicador, PVP, P sobre VP, que está barato. Meu amor, preste atenção no que eu vou falar. É só isso que você vai avaliar pra comprar, né, pra investir num fundo imobiliário? Não, existem outros indicadores. Aqui a gente está falando de P sobre VP, mas tem que estudar o fundo. Como, Carol? Coloca na internet, pesquisa sobre o fundo, veja como o fundo rende, veja quem é o gestor, não é só avaliar um indicador, tá bom, gente? Aqui a gente está falando de P sobre VP, indicando que está barato, mas tem outras coisas pra se avaliar que é importante. Então é isso, meu amor, detalhe, não é indicação de compra, não é recomendação, a gente traz aqui fatos pra que você aí avalie a sua carteira e tem mais, vamos deixar aqui também um card, Catochinho, bem legal, com as top 10 ações que estão descontadas, porque eu sei que vocês gostam bastante. Vem aqui no vídeo, clica, já faz aquela lição de casa e vê. Certo? Por hoje é só, menino de ouro? Por hoje é só. Um beijo de luz, ó, eu vejo você no próximo vídeo. Boa, Brasil! Fiquem com Deus! Obrigado. 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 Obrigado.